E ai soberanos, cheguei nessa porra, pra narrar mais uma classificação diante da nossa putinha. A freguesia é tanta, mas tanta, que nem na base as mariazinhas não conseguem ganhar da gente. É como diz o ditado, quem nasceu pra ser cruzeiro, jamais será São Paulo. Aceita que dói menos. Detalhe que ambas as equipes, vão representar o Brasil na Libertadores Sub-20. E já sabe, o B é nosso. Como já dizia David Neres, até na base quem manda na Libertadores somos nós. Nós é o time brasileiro que tem mais Libertadores até na base. Até na base quem manda na Libertadores somos nós. É que nós é pica, e o resto? O resto é buraco ladrão. KKK, mas voltando a partida. O São Paulo deixou o time das marias, criar a primeira chance só pra eles se iludirem, mais do que eu me iludo pelas mina da minha quebrada. Mas por sorte a bola atingiu o travessão. Em seguida, nós começou a dar aqueles a favoro nas bicha de BH. E teve chance do Toró após bela jogada. Teve chance do Valsi. Teve chance do Igor, e também teve chance do Antony. A essas alturas as marias, não pegavam mais na bola. Era só pressão violenta por parte do fuderoso São Paulo. Por muito pouco o Igor não fez o golaço. Mas infelizmente, nós desperdiçou muitas chances no primeiro tempo. O que influenciou bastante pra que terminasse em 0 a 0. E logo no início do segundo tempo, por muito pouco as marias não abriram o placar. Mas pra nossa sorte os malucos tem o pé mais torto. Do que o pé do Curupira. E quem não faz? Isso mesmo, toma no cu. Logo em seguida após um puta cruzamento o Igor fez o gol da classificação. Chupa Marias. Em seguida elas tentaram empatar a partida. Mas sem sucesso. Por muito pouco o Elinho não fez o segundo, mas o goleiro vacilão pegou. Vacilão do caralho. Eu tava pra dar 20 reais pra ele deixar passar essa. E as marias estavam com sorte de não levar o segundo. Pra variar, elas tiveram a chance de empatar. Mas como eu disse, só tem Curupira nessa porra. KKK. Mas enfim. Nós teve várias chances, mas desperdiçamos todas. E ficou por isso mesmo. E parabéns pro time das marias, por conseguirem ser nosso freguês em todas as categorias. Parabéns. E vamos ficando por aqui. Deixa o like, e se inscreva no canal. Valeu, falou. E vamos ficando por aqui.